Acho que eu não fico mais um dia em te ver Tá faltando tudo só por causa de você Diz aquele amor e diz também Pra cima da dor, acho que eu não fico mais um dia em te ver Acho que eu preciso novamente te encarar Como diz a música, a imagem vai dobrar E você sem mim também estou Estou, estou, estou Acho que é melhor te dar Que galera é essa meu irmão Durval Leles levou para avenida os grandes sucessos da banda Asa de Águia Fazendo do Minha Braça um dos blocos mais concorridos do Carnaval Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer As princesas da baranda é um beijo do Asa de Águia Vai compreender que o baiano é a mais que ele E quem entendeu no seu coração e o diabo Canava Koa, 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 eu E aí We are carnaval We are bu-lí-a We are the world of carnaval We are bahia O repertório dos artistas foi recheado de novos hits durante o carnaval de 2013. A música Zirigdum, da banda Filhos de Jorge, foi uma das queridinhas dos cantores e também dos fulhões que caíram na dança. Eu gosto da nega muáta, eu gosto da nega que samba. O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já parou para pensar que o processo de lavar roupa pode sim se tornar algo divertido? Se você não sabe, é porque nunca experimentou fofo concentrado. Só ele deixa suas roupas perfumadas por até 14 dias ou seu dinheiro de volta. Isso mesmo, gente. Olha só, essa embalagem de 500ml de fofo concentrado rende a mesma coisa que essa embalagem de 2 litros de fofo diluído. Além disso, você ainda pode escolher entre diversas fragrâncias. Tem a tradicional, cheirinho de bebê, frutal e orquídeas e lavandas. Incrível, não é? E para ter toda essa maciez e perfume em suas roupas, você só precisa de meia tampinha de fofo concentrado para lavar uma máquina inteira de roupas. Demais, não é? Então, agora você já sabe, com fofo concentrado, são 14 dias de perfume ou seu dinheiro de volta. Vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, você não pode perder o arrastão da quarta-feira de cinzas. E o encontro histórico do cantor sul-coreano Pissai com a musa Claudinha Leite. O programa Melhores Momentos do Carnaval 2013 volta já.